olá eu sou josephina catarina bom dia pessoal hoje quero mostrar pra vocês os enxertos que eu fiz num pé de acerola eu já adiantei aqui ó eu fui na casa de uma amiga minha e tinha um pé de acerola muito grande lá e sem acidez nenhuma daí eu cortei uns galhos e trouxe aí arranquei um galho de uma acerola e de outra que também era bem boa as duas eram muito gostosas sem acidez nenhuma daí ele trouxe pra mim fazer o enxerto só que eu queria enxertar aqui ó que o galho é mais grosso daí eu achei que o pezinho ia ficar mais bonito né mas como eu os galhos que eu arranquei que eram finos eu tive que fazer nesses galhinhos aqui ó daí ó aqui ela tava passada essa fita aqui ó daí eu eu quero mostrar pra vocês ó como ela tá super brotada ó e eu fiz o enxerto aqui ó agora eu acabei de tirar o plástico aqui ó e tá bem cicatrizado ó tá bem cicatrizadinho só que faz 25 dias que eu fiz talvez até eu tivesse que deixar mais um pouco esse plástico ó mas tá bem bem cicatrizado e aqui ó como os meus galhos eram finos eu pensei que eu vou colocar dois galhos aqui ó aí cortei aqui e coloquei dois galhinhos tirei as pontinhas né pra fazer o enxerto e coloquei os dois aqui ó e os dois brotaram eu fiz isso pensando se não der certo eu corto mais pra baixo aqui e daí deixo ela só com esses três enxertos né mas olha aqui como pegou ó está lindo 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 esse enxerto ó agora eu tirei o plástico inclusive eu fiz uma coisa que eu não deveria de ter feito porque aqui ó porque aqui ó aqui nesse aqui aqui ó eu peguei e coloquei uma fita uma fita colante aqui ó ó uma fita colante aqui só que pra tirar gente não foi fácil isso colou tanto que eu estava até com medo de tirar e estragar o enxerto mas consegui tirar tá tudo bem ali ó bem cicatrizadinho ó está bem cicatrizado ó talvez se eu tivesse deixado mais mais um tempo mas depois eu sou capaz até de passar um plástico ali de novo e aqui este ó esse aqui ó esse aqui agora eu vou cortar aqui com vocês pra vocês verem como que ele está ó eu fiquei muito contente porque é a primeira vez que eu faço um enxerto de na acerola e e assim fazer esses enxertos e pegar todos quatro enxertos num... em um pé só eu achei muito muito legal isso aqui e isso eu fiz era era umas sete horas da noite daí eu não não filmei a a... ao enxerto que quando eu fui fazer o enxerto porque já estava muito tarde e eu tinha pressa, porque eu achei que talvez ele fosse morrer, porque passou o dia inteiro dentro do carro, né? Mas, ó, está bem cicatrizadinho, e bem brotado, com certeza ele está bem. Agora, esse outro aqui, ó, esse outro aqui não brotou, ó, eu vou deixar mais uns dias aqui, para ver o que aconteceu com ele, se ele vai brotar ou não, ó, ele não. Eu até tirei o plástico, assim, dei uma olhadinha para ver, mas ele está verdinho, mas sem folhas. Daí, vou deixar ele, por enquanto, aqui. Aí, se não der certo, eu corto aqui esse galho, e daí deixo só esses, né? Deixo só esses galhos que pegaram. E esse galhinho aqui, ó, é do próprio pé. Mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês, esses quatro enxertos nesse pezinho de acerola, e todos pegadinhos, ó. Bem cicatrizadinho. Eu vejo que, às vezes, as pessoas deixam bastante tempo aquele plástico, mas eu não uso deixar muito e tem dado certo. Eu fiz um enxerto numa manga ali, que está bem bonito. Mas é isso aí, um abraço, curte o meu vídeo, se inscreve no meu canal, e tenham um ótimo dia. e aí e aí Obrigado.